Allan Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1858, Os Diabretes A intervenção dos seres incorpóreos nas coisas da vida particular faz parte das crenças populares de todos os tempos. Por certo, não entra na mente das pessoas sensatas tomar ao pé da letra todas essas lendas, todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos que se repetem prazerosamente ao pé do fogo. Entretanto, esses fenômenos dos quais somos testemunhas provam que tais contos se baseiam em alguma coisa, pois aquilo que hoje se passa deve ter se passado em outras épocas. Tire-se deles daquilo que, de maravilhoso e fantástico, lhes deu a superstição e ter-se-ão todos os caracteres, fatos e gestos de nossos espíritos modernos. Uns bons, benfeitores, obsequiosos, gostando de servir, como os bons brownies. Outros, mais ou menos maliciosos, brincalhões, caprichosos e mesmo maus, como os gobelins da Normandia e que se encontram na Escócia, sob o nome de Buglis. Na Inglaterra, como Bulgertz, na Irlanda, como Cluricaunis e na Alemanha, como Pukis. Conforme a tradição popular, esses diabretes penetram nas casas onde procuram todas as ocasiões para as pilhérias de mau gosto. Batem as portas, deslocam móveis, dão pancadas nos tonéis, marteladas no soalho e no forro, assoviam baixinho, soltam suspiros lamentosos, puxam as cortinas e os lençóis dos que estão deitados, etc. O Bulgert, dos ingleses, exerce suas perversidades principalmente contra as crianças, a quem parece tem aversão. Frequentemente tomam-lhes o pedaço de manteiga ou a tigela de leite. Durante a noite, agitam as cortinas do leito, sobem e descem escadas com grande ruído, atiram pratos e causam estrago nas casas. Em certos lugares da França, os gobelins são considerados como espécie de demônios familiares, aos quais têm o cuidado de alimentar com as mais delicadas iguarias, porque trazem aos seus amos trigo roubado no celeiro alheio. É realmente curioso encontrar essa velha superstição da gália, antiga, entre os borussianos do século X, os prussianos de hoje. Seus coutiques ou demônios familiares também iam roubar trigo nos celeiros e o traziam às pessoas afeiçoadas. Quem não reconhece se nessas diabruras, posta de lado a indelicadeza do trigo roubado, com que os faltosos se desculpavam à custa da reputação dos espíritos? Quem, dizíamos nós, não reconhece os espíritos batedores e aqueles que, sem injúria, são chamados de perturbadores? E um fato semelhante descrito pouco acima da mocinha da travessa dos panoramas, se tivesse ocorrido no campo, sem dúvida seria levado à conta do gobelin do lugar, depois ampliado pela imaginação fecunda das comadres. Alguém mesmo teria visto o diabrete pendurado na campainha, dando risadas, fazendo macaquices aos bobos que fossem abrir a porta.